Música Olha que é mais uma que vai dar o próximo discurso aí, moçada Eu sou promocido, é Música Veste negócio de dizer que não me ama Que a minha ausência de causa desespero Não é a minha bombeza que te chama Mas com certeza deve ser o meu dinheiro Mas caralho com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho fibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Não aprendi a amar sem ser amado Vai chorando, corpio na velha É mais música do disco, não vamos me pisar, moçada Eu resolvi, sou um jovem feitoso Eu resolvi, sou um jovem feitoso Em mim, desde o mesmo coração amoroso, e a poligona que me diz é assim Se eu descobrir que me ama com firmeza, talvez um tempo possa viver juntinho Mas sou eu que desculpa essa beleza, que tudo desculpa só feire o meu carinho Mas chorando o goleiro de retrata, o peito de um paúcio apaixonado E batiu o coração no meio do oceano Aprevendo a goleira velha Outra mulher é preciso ter beleza, para deixar os corações abrindo Porém o homem é feio, com a natureza, a falar não é preciso ser bonito Não acabar com este apaixonamento, porque eu sou um gaúcho viajado Eu sou um velho, mas tenho fibra e talento Não aprendi... Ah... A... 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 Obrigado.